Surtal e zomba Vem dançar comigo Segura, dura Mas mais vai com calma Esse corpo não é teu Mas também o meu A noite tão longa Que vai dançar sou eu Fico parado, vou-te levar pro céu A escola meu nome Quem te manda sou eu Sou cada uma errada I'm back Stronger than ever Gostas e eu gosto Mas fica só parado Fica parado Fica parado Fica parado Se não fazes nada Vem, vem E vem Dança comigo Segura, dura Mas mais vai com calma Esse corpo não é teu Deixa como andare Não precisa complicar Levanta a mão, não me toca Parado sem dar nenhum toque Eu vou-te levar pro céu Eu vou-te levar pro céu Eu vou-te levar pro céu